A justiça determinou a prisão do sargento do Corpo de Bombeiros, acusado de atirar no atendente de uma lanchonete. Nesta manhã, os policiais foram até a casa de Paulo César Albuquerque e não o encontraram. Ele já é considerado foragito da justiça. O bombeiro é acusado de atirar contra um atendente do McDonald's no último dia 9. Matheus Domingues Carvalho, de 21 anos, ficou internado durante 10 dias e recebeu, inclusive, alta ontem. Ele perdeu o rim e parte do intestino. Em breve, a vítima deve passar por outra cirurgia. A briga entre os dois começou por causa de um cupom de desconto. A polícia do Rio de Janeiro continua as buscas pelo acusado.